Ana, livros didáticos, foco da atenção do recém-eleito presidente Jair Bolsonaro em 2019, disse que mudaria os livros didáticos do Brasil, pois eles eram amontoados de montões de coisas escritas. Já começa a mudar alguma coisa, mas tem livros, se eu vou ser obrigado a distribuir, este ano ainda, levando-se em conta a sua feitura em anos anteriores, tem que seguir a lei, a partir de 21. E 21, todos os livros serão nossos, feitos por nós. Os pais vão vibrar, que vai estar lá a bandeira do Brasil na capa, e não duas. Vai ter lá o Inacional, os livros hoje em dia, como regra, é um montão de amontoado, de muita coisa escrita, tem que suavizar aquilo. Um montão de amontoado, de muita coisa escrita, tem que suavizar aquilo. Aí entra um ministro da educação e ele sai. Entra um ministro da educação e também sai. Chega o terceiro, Ana, e finalmente a gente tem uma mudança nesse problema, esse problemão do Brasil, que é livro com um montão de amontoado, de coisa escrita. Sai o livro didático, com um montão de coisa escrita. E entra a Bíblia com a cara do corrupto estampada nas páginas. É, rapaz. A educação Milton Ribeiro deu permissão para que Bíblias com a foto dele fossem distribuídas em eventos religiosos, mas elas acabaram sendo entregues em compromissos oficiais do ministério. Ele se disse inocente e espera ainda voltar ao cargo. Na carta que entregou ao presidente Bolsonaro, Milton Ribeiro disse ter plena convicção de que jamais realizou um único ato que não fosse pautado pela correção e que o afastamento visa garantir uma investigação sem interferências. A situação do agora ex-ministro da educação se tornou insustentável depois de mais uma polêmica. Pois é, mas aí, qual é a explicação aí do ministro Milton Ribeiro? É que ele só mandou imprimir a Bíblia com a cara dele. Não foi ele que distribuiu nos eventos do Ministério da Educação, nos eventos oficiais. Foi algum puxa-saco lá que queria agradar a ele. Ah, aí tudo bem. Ah, então tá. Milton disse que autorizou a impressão de Bíblias com a própria imagem para distribuição em um evento religioso. Mas exemplares com as fotos dele também foram entregues em evento oficial do MEC no Pará. Pela internet, Milton Ribeiro explica que descobriu em outubro do ano passado o uso das Bíblias em eventos sem autorização e que imediatamente proibiu esse tipo de distribuição. Participaram da cerimônia os pastores Arilton Moura e Gilmar Silva dos Santos. Ouviu ali, né? Dois nominhos, né? Arilton e Gilmar. Participaram da cerimônia. O Arilton e o Gilmar. Caramba, esses nomes aí são importantes, hein? São Arilton e Gilmar. Por que esses nomes são importantes? ...de vários prefeitos, os dois pediam propina para ajudar a liberar verbas do Ministério. Milton Ribeiro é esperado na Comissão de Educação do Senado para explicar as denúncias. O depoimento estava marcado para quinta-feira. Agora, como ex-ministro, não deve comparecer. A oposição defende a criação de uma CPI. As investigações sobre as denúncias também seguem em outras frentes. Duas investigações foram abertas na semana passada pela Polícia Federal para investigar o assunto. Uma delas, com autorização do Supremo, envolve o agora ex-ministro. O pastor Gilmar Silva dos Santos negou o envolvimento em qualquer irregularidade. E o pastor Arilton Moura não retornou nossos contatos. Muito bem. Um problema é o cara mandar imprimir bíblia com a cara dele e sair distribuindo. Outro problema é o cara ter esses dois pastores que gerenciavam para onde iam as verbas e aí cobravam propina, às vezes em ouro, medida em quilos. Mais grave ainda é saber que esses dois pastores estavam intermediando essas verbas por determinação expressa do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Isso está num áudio com o ministro da Educação falando. Então, se vai ter CPI, vai ter que ir até o fim. Vai ter que apurar a responsabilidade do presidente. E mais, quem começou a apurar essa história foi o corpo de reportagem do Estadão. Ah, vocês sempre criticam o editorial do Estadão. É verdade. É uma bosta. É uma merda. Mas tem repórter sério lá fazendo um bom trabalho e está aí a prova. Isso é verdade. Só que eu trouxe aqui para você a reportagem da TV Record. Não fiz isso por acaso. De quem que é a TV Record? Opa, TV Record, evangélico, pastor. Pensa aí. Pô, até a TV Record está dando destaque para isso. Os caras estão pensando em CPI. Como será que a bancada evangélica se comportaria? Vergonhoso, diz bancada evangélica sobre ministro com fotos em bíblias. Presidente da Frente Parlamentar Evangélica, o deputado federal Sostrines Cavalcante, do PL, reprovou a produção e distribuição das bíblias com a imagem do ministro da Educação, Milton Ribeiro, classificando o ato como vergonhoso. Aspas. É vergonhoso ver um pastor misturar o sagrado com o profano. Nós, evangélicos, não aceitamos a mistura da igreja com o Estado. Essa atitude é totalmente reprovada. A igreja é muito maior do que a política. Fecha aspas. Declarou hoje ao jornal o Estado de São Paulo. Então tá aí. A situação do ministro, que é pastor, que é evangélico, que, desculpa, colocou dois... Colocou não, né? Colocou não, né? Obedeceu o presidente e aí colocou mais dois pastores ali pra intermediar verbas de maneira completamente irregular. Um monte de prefeito denunciando aí que os caras estavam roubando. Enfim. Esse ministro aí tá mal com a bancada evangélica. Aí não adianta, Ana. Você tem o sobrenome Bolsonaro? Bolsonaro, você passou na frente de um jornalista? Pô, o jornalista tem obrigação moral de perguntar. Pô, e o ministro da Educação? Tava roubando lá. E aí? Como é que fica esse troço? Aconteceu com a primeira dama, né? Tava só dando uma voltinha ali, passou na frente da imprensa. Danou-se. Já perguntaram. E aí? O governo constrange um pouco o governo? Esse discurso de que não havia corrupção? Eu posso dizer que eu amo a vida dele, tá? A senhora... Deus sabe que todas as pessoas vão falar que ele é uma pessoa honesta. Justo, fiel, leal. E o que você achou do que foi exposto? O que você achou de sair a história do ouro? Eu ainda nem tive tempo de sair. O áudio. Eu só não acho que eu decidi um certo demitir. Eu nem conversei com a senhora. Sabe como foi? Você colocou um pouquinho pra mim de ser. Aí eu conselho. Você pensa que a senhora já vai decidão dele. Eu sei o que eu pensei que ninguém aí. Eu paro com a senhora. Tá aí. O registro do Metrópolis. A primeira dama sendo questionada sobre os roubos. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito de falar, porra. No Ministério da Educação. E diz lá que Deus sabe de todas as coisas. Mas ela mesma não sabe de nada. Parece que nem leu no jornal. O presidente da República, por sua vez. Tão logo aí o assunto estourou. Passou mal. Passou mal. Deu um revertério lá. Comeu um camarão, foi parar no hospital, né? Comeu um camarão, foi parar no hospital e já voltou. Aí o pessoal não conseguiu deixar de reparar na coincidência. Estoura uma cagada dessas que demonstra, para além de qualquer dúvida, que é um governo corrupto. Porque não adianta. É um problema endêmico. Qualquer um que te falar, vou acabar com a corrupção, está mentindo para você logo de início. E é o caso aí do Bolsonaro. É o caso de outros que o antecederam também. Enfim. Vem aí qualquer escândalo nesse sentido, o cara passa mal. E o pessoal repara e fala, pô, não é possível. O cara está fingindo. É conversa mole. Eu acho que não dá... Eu acho, não. Eu sei que não dá para afirmar isso. Não há informação que me permita dizer que é um complô, que é uma conspiração e tal. Eu prefiro deixar a conspiração para o doidão da direita. Agora, zoeira não. Zoeira eu quero. Essa zoeira. Aê, olha lá. Zoeira eu quero. Zoeira pode. Olha lá. Como é que é isso aí, Ana? A referência é um jogo de carta lá, o Magic, né? Então, toda vez que o Bolsonaro é confrontado com uma denúncia de corrupção, ele lança a carta. Internação de cocô. Internação de cocô. Como é que é, Ana? Use sempre que houver três ou mais escândalos. Corra para o hospital e fuja de entrevistas. Essa carta tem efeito de até duas semanas. Tem um bônus aí. Tem um... Não sei se em Magic Seals usa isso, mas tem um buff também que dá para aplicar nessa carta, que é levantar... Quem mandou matar Bolsonaro? Quando isso acontece também. Putz, nem me falha. É sempre... Vem junto com isso também, porque sempre vai para o hospital, daí diz que é... Ah, é da facada, daí levou outro negócio. Né? E isso daí até outubro, gente. Meu Deus do céu. Esse homem vai tantas vezes fazer essa mesma, sabe? Ana, tem estudos demonstrando... A Ana tocou num ponto muito sensível e muito interessante agora. Existem estudos demonstrando, para além de qualquer dúvida, uma relação, atenção, entre os avanços no caso Marielle e as menções ao Adélio, que deu a facada no Bolsonaro, ou então ao antiquíssimo caso Celso Daniel. Teve novidade no caso Marielle, descobriram alguma coisinha nova, ou então trocou de delegado, mexeram na investigação. Não, tem acontecido muito, né? Os caras, alguém, alguém, fazem subir lá no Twitter lá. Celso Daniel, Adélio, é tiro e queda.